Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Serasa eCred e Credicar Zero Fashion Parceria, a assessoria de imprensa do Itaú mandou uma nota pra nós vamos a ela então no quadro As Rapidinhas do Alta Renda Credicar Zero fecha parceria com o Serasa Consumidor o Credicar Zero, novo parceiro do Serasa eCred comprador e buscador de crédito online gratuito criado pelo Serasa Consumidor a ideia é oferecer mais uma opção de crédito às pessoas que acessam a plataforma dando a elas autonomia para escolher a alternativa mais adequada para seu perfil e momento de vida além de não ter anuidade e contar com um cardápio amplo de benefícios o cartão é compatível com todas as carteiras digitais presentes no mercado brasileiro Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e Apple Pay e tem aceitação internacional a experiência de uso do Credicar Zero é totalmente digital pelo aplicativo os clientes expõem de atendimento 24 horas por meio de chat online acessam as faturas, gerenciam seus gastos cadastram um aviso de viagem e podem pedir cartões adicionais também gratuitos outro diferencial do cartão é a atribuição do limite feita de acordo com o perfil de cada cliente o inicial varia de R$ 1.000 a R$ 35.000 olha que legal essa notícia do Credicar Itaú o Credicar Zero em parceria com a Serasa eCred agora os clientes podem também buscar essa plataforma para escolher o seu cartão Credicar Zero que já está na busca do Serasa eCred se você entrar pelo Serasa eCred e colocar cartões e tiver a opção para você lá você vai encontrar aí o Credicar Zero disponível para você escolher na busca pelo eCred tá certo? e também a Itaú Unibanco que fez essa parceria junto com o Serasa não é verdade? o Credicar é uma empresa do Itaú Unibanco então acaba sendo parceiros aí do eCred neste momento que legal, acho interessantíssimo mais essa opção para escolher aí o cartão Credicar Zero na verdade é um cartão sem anuidade digital como todos já conhecem, já falamos várias vezes dele aqui no canal é um cartão muito bom, internacional você pode ter o seu cartão Credicar Zero também buscando pelo aplicativo de celular ou também pelo site do credicar.com.br tá certo? ou também agora pelo site do Serasa eCred eu vou deixar os links para vocês embaixo desse vídeo para vocês terem as informações completas aí também e a nota que nós demos hoje junto à assessoria de imprensa do Itaú para o nosso canal, muito obrigado mais uma vez, tá certo? pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo, fiquem com Deus!